O sintaxe é lançado pelo JavaScript quando as regras da linguagem são quebradas. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui? A gente está declarando uma função e não fechou. A chave aqui no final, de propósito, só para a gente ver o sintaxe erro funcionando. Então, beleza. Ele falou para a gente que teve um erro e já falou qual tipo que é o sintaxe. Se a gente fechar aqui, beleza, não vai ter mais erro porque... O ruim é que ele não mostra a linha. Ele não mostra a linha do erro. Isso que é o ruim. Aqui mostra? Ele mostra. Ah, não. Esse aqui não mostra, é verdade. Esse não mostra. Ele já mostrou. Então, mais fácil achar. Eu não tenho certeza se dá para fazer isso. Deixa eu ver. Acho que não. Eu acredito que não. Não vai dar certo. Nesse caso, ele não mostra. A gente teria que fazer aquilo que eu falei para você lá. Tem que pegar. Você tem que descobrir se esse tipo é do tipo sintaxe erro. Aí se faz uma verificação e aí você pega o stack. Aí você mostra o stack. Não sei se vamos tentar fazer aqui. Deixa eu ver se a gente consegue. Se a gente puder pegar isso aqui. Deixa eu ver. Arregar o stack. É, a gente... Na verdade, depois mais para baixo eu vou mostrar, Michel. Senão vou ter que já entrar em tri-catch aqui. Beleza. Aqui é só o basiquinho. Senão a gente vai mostrar coisa que a gente vai mostrar depois. Beleza. Referência e erro. Também bem simples, né? Sintaxe. Type Error. É outro tipo também, né? É quando o valor não é do tipo esperado, né? Vamos dar um exemplo também. Vamos dar um exemplo aqui. Só comentar. Excelente. Bom, o que a gente fez aqui? A gente criou uma variável. Um objeto vazio, tá? Eu comentei aqui dentro. Fazer conta que isso aqui não tá aqui. Depois a gente... Objeto vazio, né? Tá. E aí eu mandei buscar um... É... Um método lá dentro, né? Desse objeto. Mas não existe, né? O objeto tá vazio. Obviamente que ele vai lançar um aí. Então, esse objeto é do... Do tipo Type Error, né? E você tá tentando acessar uma coisa que não existe, né? Então ele já captura. Se a gente colocar... Um método bark dentro do objeto, daí tudo vai funcionando enorme. Ah, tá vendo? Nesse aqui ele já pegou o Stack, ó. O Stack 3. Nesse ele mostrou. É. No anterior engraçado, na verdade. Olha lá. Tá vendo, ó. Ele fala que o tipo, né? Bar... Opa, peraí. Acho que deu pau aí no... Navigatou. Já percebi em fó. Então, tem hora que ele dá uns... Ah, agora funcionou. Beleza. Tem hora que ele dá uns... Tem hora que ele dá uns refresh na página que ele... Ele dá uns... Aí funcionou, beleza. Tá? Então, basicamente... O Type Error é isso aí, né? Vamos dar uma olhada no próximo... Próximo... Bom, agora nós já vamos entrar agora. Então, a gente já fechou aí com os sete tipos, tá, pessoal? Essas aí são os sete tipos nativos aí, né? Agora a gente vai começar a ver... Tem mais de sete? Ah, cara. Ah, desses tipos de erro aí, só tem esses sete, cara, que eu viro em chão. Não sei falar pra vocês não se tem mais, mas eu acredito que... Acho que não. Nativo? Não. Nativo não. Acho que não. Mas... Com certeza, né? Dos lugares que eu olhei assim, todos eles abordavam mais esses... Esses erros. É, porque na verdade, o erro... O objeto principal dele ali é o Error, né? Hum. O resto é tudo derivado dele, né? Como se você fizesse um... Como que se chama? Uma... Você herdasse, né? Como se você tivesse... Com certeza lá, internamente, já descrito se erga o objeto do Error, tá? Então, o resto é tudo meio que dele, assim. Jogo dos sete erros. Tem sete erros. É. Sete erros. Verdade. Então, vamos falar sobre o TriCat. Aí, o TriCat, pessoal, vamos dar uma olhada aqui na descrição. Que ele é mais interessante. O TriCat, o que que seria? Essa instrução, né? Ele seria uma instrução. Ele marca um bloco de código, né? Que você queira testar, tá? E caso esse bloco não responda, né? Conforme você espera ali do seu código, ele lança uma exceção. Que daí é capturada por esse bloco Cat, tá? Então, eles funcionam juntos, tá? Na verdade, isso aqui tem que funcionar em conjunto. Toda vez que você testar alguma coisa com o Tri, você só vai obter uma resposta se você tiver Cat. Beleza? Vamos dar uma olhada no exemplo, pra ficar mais claro. Beleza. Então, a gente definiu aqui o Tri, né? A gente colocou uma variável incrementando ela aqui dentro, né? E a gente vai ver aqui os dois, quanto o tipo do erro, quanto a mensagem, né? Que... Deixa eu forçar a mensagem aqui pra nós. Então, na verdade, o que é esse E aqui, né? Você pode perguntar, né? Aqui no Cat, né? Quando você testa o Tri aqui, né? Lá internamente ele vai pegar o erro. E aí ele faz uma... Como eu posso dizer? Ele pega esse... É um objeto esse aqui, tá? É um objeto de erro. Ele faz uma... Ele captura esse objeto aqui pra gente, tá? Ele faz uma instância automaticamente aqui no Cat, tá? E daí a gente tá mostrando aqui embaixo, ó. O tipo... Só que aqui a gente tá especificando, né? Falando pra ele, ó. Mostra o nome, né? Que é o tipo do erro que chama... A gente... É o nome, né? E mostra a mensagem de erro. Então, vamos ver. Vai dar errado, né? Porque o... A variável lá não tá declarada, né? A gente tá fazendo um incremento de uma coisa que existe. Então, ele vai dar uma referência e erro, tá vendo? Eu não coloquei nada. Ele capturou, né? Falou pra mim, ó. É do tipo referência e tá falando aqui, ó. A is not defined. Tá? Bom, né? Bom pra saber o tipo de erro mesmo. É... Olha só. Esse trycat. É bem específico. É. É bem específico. Então... Eu acho que é... Não tem muito o que você falar aqui no trycat, né? Bem simples. Aqui no Java. No Java usa isso aí naturalmente, já. Abre uma chave e já coloca trycat, né? No JavaScript também tem essa função, tá vendo? Trycat. Dá pra brincar mais especificamente aí, mexer nos erros deles. É, então. É, então. Dá pra... Dá pra... É que nem vou fazer. Se a gente quiser colocar stack aqui também, ó. Vamos... Porque o Chrome vai mostrar. Porque o Chrome não tem problema com stack. Que é o lugar, né? Que é a linha. Basicamente. Tá vendo? A gente especificou o que ele tem que mostrar, né? Então ele não vai mostrar, né? Se a gente não fala pra ele mostrar. Tá vendo, ó? Tá vendo? Aí ele já deu stack 3 pra gente, ó. Já mostra tudo, na verdade. Eu acho que, na verdade, o stack 3 até mostra meio que tudo, né? Ele mostra o tipo, a mensagem. Se a gente fizer só o stack, na verdade ele é mais completo. É. É como eu comentei, né? É, tá vendo? Ele já mostra tudo. Ele mostra o tipo. Mostra a mensagem dele. Mostra onde ele. É. Só que aí, se você quiser devolver alguma coisa pro usuário, você vai ter que manipular essa... É. Esse string aqui. Você vai ter que transformar em string, arrancar. Então, na verdade, ele... Né? É uma forma de facilitar, né? Pra gente. É beleza. Basicamente, o stack 3 é que é isso, né? Tô. 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 O que é isso?